Cerca de 170 funcionários da cerâmica de Inbituba e CISA se mobilizaram numa manifestação reivindicando os direitos trabalhistas das rescisões que até hoje não foram pagas. A empresa fechou as portas em 2009 e decretou falência em 2010. Dona Maria de Lourdes trabalhou na cerâmica por 35 anos e hoje tem a aposentadoria comprometida devido a essa situação que esbarra na burocracia. Foi a última da operária sair, descer a escadaria da cerâmica para entregar a cerâmica. Trabalhei o último dia, recramei meu pingo de suor, tive trambosa nas pernas, sarei, queriam me jogar na rua, não me jogaram. Eu não me aposentei, não pedi minha saída, não me deram a minha aposentadoria especial porque a gente trabalha, enfrentou chuva, sol, doença, dificuldade e a fábrica não deu valor para nós pagar os nossos direitos. Após percorrerem as ruas do centro da cidade, os manifestantes se concentraram aqui, em frente à primeira vara cível do Poder Judiciário da comarca de Inbituba, em busca de uma resposta sobre esse assunto, que mesmo após sete anos tem dado o que falar. Nós estamos nessa luta esperando esse dinheiro, que muitas famílias hoje em dia também estão sem condições, esperando e troca juiz toda a vida e ninguém resolve. Uma reunião foi realizada entre a comissão organizadora da manifestação com o juiz responsável pelo processo. A previsão é que em janeiro de 2017, alguma medida seja tomada para acelerar a liberação dos valores, que por direito devem ser encaminhados aos ex-funcionários. Não tem como liberar nada antes de dezembro. Não existe essa condição porque existem decisões que ele ainda tem que tomar e essas decisões ainda podem gerar algum tipo de recurso. Mas ele garantiu que o mês de janeiro ele vai se empenhar para resolver todas as questões desse processo. Em agosto de 2014, o terreno onde funcionava a cerâmica chegou a ser arrematado em leilão pelo valor de 13 milhões de reais. Este recurso deveria ser utilizado para pagar os quase 400 funcionários demitidos. Mas de acordo com o sindicato, a dívida com os trabalhadores atualmente já ultrapassa a casa dos 17 milhões. 17 milhões e 700. Temos aí embargados pela União 7 milhões e o restante provavelmente poderia ser disponível, disponibilizado ao trabalhador. Mas já estamos correndo esse tempo aí, está se esgotando e o tempo passa. A gente não consegue mais passar para a categoria o motivo da demora. Então por isso chegou a esse motivo, se organizou uma comissão e foi onde se criou essa situação. A gente não consegue mais passar para a categoria o motivo da demora.